Pajé 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 poderoso na fé, a visão e a gel Senhor do sol e da lua Surgia o som do trovão e convoca as tribos na celebração Canta na dança de guerra, na dança da cura, na dança do fogo e da chuva Toque em Maracás, o Feito Amoraz Começa a dança do Grande Pajé Pajé, Pajé, lança do Grande Pajé Piaga, cumbu, saca, capa e lixa, mãe Começa a dança do Grande Pajé Pajé, lança do Grande Pajé Piaga, cumbu, saca, capa e lixa, mãe A sabedoria ancestral que se aprende com a floresta A cura de todos os males com plantas e ervas O poder de levitar A miração de seres sobrenaturais O poder de se ingerar em noite de luar Na forma de todos os animais Em trouxe, a metamorfose dos bichos Marito, aquari, bacama, lião Serpente, alirante, escoteão Em trouxe, o chamamento das tribos Começa a dança do Grande Pajé É a Pajé, lança do Grande Pajé Piaga, cumbu, saca, capa e lixa, mãe Começa a dança do Grande Pajé É a Pajé, lança do Grande Pajé Piaga, cumbu, saca, capa e lixa, mãe A sabedoria ancestral que se aprende com a floresta A cura de todos os males com plantas e ervas O poder de levitar A miração de seres sobrenaturais O poder de se ingerar em noite de luar Na forma de todos os animais Em trouxe, a metamorfose dos bichos Marito, aquari, bacama, lião Serpente, alirante, escoteão Em trouxe, o chamamento das tribos Marito, aquari, bacama, lião Marito, aquari, bacama, lião Começa a dança do Grande Pajé É a Pajé, lança do Grande Pajé Piaga, cumbu, saca, capa e lixa, mãe Pajé